Maio Maduro Maio Maduro Sempre depois da cesta chamando as flores É o dia da festa, maio de amor Era o dia de cantar E uma falo andava ao longe a varar O dia da festa, maio de amor Maio com meu amigo, quem dera já Sempre depois do trigo se cantará E porta a fúria do mar E a voz não desmoreça, vamos lutar Numa rua comprida é o rei pastor Vendo o soro da vida que mata a dor Venham ver o maio nasceu E a voz não desmoreça, a turva rompeu 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 A luz não desmoreça, a turva rompeu E a voz não desmoreça, a turva rompeu E a voz não desmoreça, a turma rompeu E a voz não desnuda Não desnuda E a voz não desulator Se inscreva. Se inscreva.